Corpo de Bombeiros de Corrais Novos em pleno treinamento e o Tenente Tertuliano fala sobre a importância desse treinamento, dessa reciclagem importante aí, é sempre estar treinando e em ambientes diferentes e agora, mais uma vez, desse encarceramento é veicular. Com certeza, Cleto, esse treinamento é um treinamento diário, a gente tem um cronograma a ser seguido, estipulado aqui pelo comando da unidade. Estamos sempre em treinamento contínuo, esse de ontem foi sobre salvamento veicular, fizemos um simulado onde uma vítima tinha colidido o seu veículo e ficou preso nas ferragens. Nós fizemos as técnicas devidas de desencarceramento, o corte, a retirada do teto e foi feita a remoção da vítima, imobilizada dentro do veículo, na prancha, na prancha de salvamento e foi retirada pela mala, prezando ali pela estabilização da coluna cervical da vítima, a coluna em si, a coluna total, retirando pelo ângulo zero. É a melhor situação para a vítima, mas nem sempre a gente consegue retirar pelo ângulo zero, vai depender do cenário, da ocorrência, toda a ocorrência é única, por isso que é importante a gente estar treinando, sempre alinhando esse conhecimento e essas práticas. Até porque sempre quando você chega em determinado cenário de acidente, veicular, sempre vai ser uma situação única, como o senhor falou, situação geralmente diferente uma da outra, são colisões laterais, frontais, enfim, capotamento, são diversas as opções. Com certeza, toda a ocorrência de bombeiro, de policial, ela é única, a gente só sabe como está a ocorrência mesmo na hora, às vezes o estado físico da vítima é um, o cenário em si, a disposição dos veículos, um veículo em cima do outro, o veículo está tombado, está lateralizado, está sobre quatro rodas, varia muito, não é isso? E também esse treinamento passa muito pela questão técnica de capacidade mental de cada um dos envolvidos, o pessoal do corpo bombeiro tem esse treinamento, essa técnica da calma, porque também se trata ali de são vidas que estão ali e vocês não podem de forma alguma levar para o lado emocional, tem que ser técnico. Justamente, o psicológico do militar, ele tem que estar bem, né, porque a vítima ela já está numa situação delicada, então a gente tem que trazer um conforto ali para a vítima, vai ser complicado para a vítima, porque ela já passou por esse acidente, está numa situação psicológica ali ruim, mas a gente tem que passar calma para ela, informar tudo o que está acontecendo, porque a gente está cortando o veículo, está fazendo barulho, ela está ali presa no veículo, não sabe o que está acontecendo, mas no simulado, o socorrista da ambulância, ele já chega verbalizando com a vítima e vai sempre informando o que está acontecendo, para que não agrave o psicológico dela. Então, vamos lá.